Um erro comum que as pessoas cometem ao usar o forEat é querer parar o forEat. Então, vamos supor, você tem um array 1, 2, 3. Você está percorrendo esse array, ah, mas se o item do array for igual a 2, eu quero parar, não quero mais executar a função. Então, nesse caso, você não deve usar o forEat, porque o forEat não tem como você parar ele. Se você quiser parar no meio de um loop, no meio da execução, você vai precisar usar outra ferramenta. Você vai precisar, por exemplo, usar o for, e aí dentro do for você pode usar a palavra-chave break, porque break não funciona dentro do forEat, não funciona dentro dos próximos métodos que eu vou falar. você pode, por exemplo, usar o sum, S-O-M-E, que o sum, ele recebe uma função de callback como argumento. o que, a condição que você especificar nessa função, se algum item da função, ele corresponder a essa condição que você especificou, o sum vai parar de ser executado naquele momento e retornar um item. Aliás, retornar um item não, ele vai retornar um boolean, tá? Então, esses são alguns casos em que você não deve usar o forEat. Um caso é, você precisa parar a execução do loop antes de terminar, dele terminar de percorrer todos os arrays. Então, no caso, você não deve usar o forEat. Você deve usar o for, ou usar o sum, ou o forEat vai te permitir inserir as palavras-chave break, a palavra-chave break dentro dele, e o sum vai fazer o que eu acabei de falar aqui. Baseado na condição, ele vai retornar um boolean se algum item daquele array corresponder àquela condição. Então, se chegou naquele item, correspondeu à condição, os próximos itens do array não vão ser lidos, tá? O que mais aqui? Tá, outro erro comum que as pessoas cometem ao usar forEat. Um erro comum, outro erro comum é elas usam forEat para retornar um valor. Por que que isso é um problema? Por que forEat não retorna valor? ForEat não retorna valor. Não importa o que você coloque na frente do return que você especificou, esse valor não vai ser retornado. E o callback do forEat, no caso, não vai retornar o valor que você quer. E aí, o que vai acontecer? O que que acontece quando existe em JavaScript uma função que não retorna valor? Porque o forEat não vai retornar. Você pode especificar o return lá, não vai rolar. O que que acontece com uma função em JavaScript? Quando ela não retorna valor, ela retorna undefined por padrão. Automaticamente, ela vai retornar undefined. Isso significa que, se você inserir um valor para ser retornado no forEat, o forEat não vai retornar esse valor e a função dele sempre vai retornar undefined. Tá bom? Então, usar forEat para retornar valor vai meio que contra o propósito dele. Porque o propósito dele é executar efeito colateral. Então, geralmente, quando você executa efeito colateral, você não está muito pensando no retorno que a função, no valor que a função deve retornar. Você está pensando em modificar algo externo a essa função. Então, vai meio que contra o propósito do forEat usar return dentro dele. Tá bom? Por isso que é um erro técnico usar return dentro do forEat.